Fala galerinha do canal, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem. Pessoal, o vídeo aqui rapidinho, só para passar para vocês um macetinho aí de leitura do ambiente, da natureza. Olha o que está acontecendo aqui. Estava fazendo um xarope aqui, aqui os pacotes de açúcar. E olha o que está acontecendo. A abelha vindo visitar, caçando uma fonte energética. Então, isso aqui é um indicativo que a escassez está bruta. Elas não estão achando nada e estão caçando alguma coisa para elas. Estou aqui com os alimentadores ali, algumas que eu vou fazer alimentação de alvado. Preparei ali, tem um material que eu preparei, uma cera também. Nosso enxame da proeza está aqui recebendo também um litro de xarope, a segunda alimentação dele. Coloquei o batedor aqui e o caldeirão aqui para elas poderem aproveitar esse restinho aqui, né? Deixar para elas aqui. O material está no jeito aqui. O xarope tudo pronto aqui nos garrafões aqui. Serragem, fumigador, né? Está aqui uns linhos com a cera, só dois linhos que eu vou, pelo menos uma cera de, uma lâmina de cera de cada enxame. Vou lá observar se já puxaram, né? As últimas que eu coloquei. E se já tiver puxado, se tiver alguma cera para trocar, a gente já vai levando fazendo a troca da cera. Então vamos embora lá, porque o solzinho já está estralando ali e a gente vai continuar os trabalhos aí, beleza? Forte abraço! Aí pessoal, vou mostrar para vocês o resultado, né? Aqui eu vou fazer a terceira alimentação hoje. E olha aí como é que o enxame responde muito bem. Olha que postura linda, né? É, e o detalhe que eu sempre digo, rainha nova, cera nova, não sei se está dando para ver, mas tem ovos aqui, ó. Tem ovos até no cantinho. E ó, o enxame está muito bem. Essa aqui é uma F2 de Noronha, porque eu tive que pegar a F1 que estava aqui, para poder colocar num outro enxame de africanizada. Aqui ó, isso aqui é só ovos e crias. Então tá, o enxame está uma beleza, muito tranquilo, pequeno, mas é um enxame tranquilo. Tem enxames de africanizada desse tamanho ou até menor, que são terríveis, né, para lidar. E aqui a gente vê como que é o proceder delas, né, das italianas. Então tá aqui, pessoal, mais ou menos aqui uns 700, 800 ml de xarope. A lâmina de cera nova aqui, porque aqui tem um pouquinho de cria operculada e é um favo que já está mais escuro. Então a gente vai chegando a cera nova para o centro da colmeia. Então essa aqui, vocês viram que está branquinha, está clarinha. Essa aqui também. Então sempre vai mantendo a cera nova no centro do ninho. Então você vê que está um enxame bem equilibrado, apesar de estar pequeno. Porque como eu tirei a rainha, dei uma declinadinha. Mas a gente vai observando os outros. Mas o enxame está desenvolvendo uma beleza. Esse aqui já é um enxame de africanizada. A rainha está até aqui, ó. É um enxame que foi até um que usurpou uma caixa recria minha. A rainha estava muito boa. Mas a gente pode notar que a postura está muito feia. Então, e o enxame já não está respondendo muito a alimentação como os outros. Então essa rainha aqui, ela será substituída. Essa aqui é uma F2 de naveiro. Você vê que a alimentação está surtindo efeito. Que ela está puxando uns favinhos aqui no alimentador. E na tela excluidora, né. A tela excluidora está aqui por cima. Que ela está com uma melgueira para deixar para ela trabalhar aqui. Então a gente pode ver que ela está com oito quadros. Então eu vou dar mais uma lâmina de cera. Porque já está tudo trabalhado aqui, ó. Então a gente vai procurar qual é o quadro de alimento. E onde começam as crias. E dar a lâmina nesse meio aí. Aí pessoal, também a gente tem que fazer a leitura da situação. A última lâmina que eu coloquei. Ela começou a puxar em cima e parou. Sinal que ela foi consumindo o xarope até um certo ponto. Acabou a entrada de alimento. Ela parou a puxada de cera. Então aqui eu vou só prosseguir com a alimentação. Por quê? Ainda essa lâmina não foi totalmente puxada. Então eu vou entrar com aqui o xarope aqui. Até ela construir esse favo por inteiro. E a gente entrar com a próxima lâmina de cera nela. Para não dar, ficar muito coisa assim para ela tomar conta. Essa aqui pessoal, é uma africanizada. Mansa que eu tenho. Eu tenho vídeo dela aí. A gente faz a seleção massal. Das características que a gente quer. O enxame está muito bom. A cera dele. Não sei se está dando para ver. Mas aqui as nove lâminas de cera são todas clarinhas. A cera está muito boa. Então eu não vou entrar com lâmina de cera nela agora. Então, aqui eu vou só alimentar. E vendo. Na hora que ela começar a engrossar aqui as cabeças dos favos. E aí eu vou tirando os quadros de alimento. E dando lâmina de cera nova. Para ela ter uma área de crias maior e puxar cera. Aí vamos supor. Eu pego esse favo claro. E ele tem alimento. Eu coloco ele afastado para elas limparem. E guardo essa cera puxada, limpa. Tudo certinho. Para quê? Para eu entrar com essa lâmina posteriormente. Para a rainha fazer postura. Então aqui já está alimentada. Então basta a gente só observar. E o enxame está muito bom. Essa aqui é a última lâmina de cera que eu coloquei. Está puxadinha também. E agora ela deve começar a engrossar. Aqui é a cabeça dos favos. Essa aqui é uma F2 de Noronha. Ela já vai para o segundo ano dela. E está até bonzinho o enxame. Falta um pouquinho. Para acabar de puxar cera aqui. Essa aqui ainda falta a face do lado de cá. E nela a gente vai entrar só com alimentação. Mas também já estou pensando em substituir essa rainha. Porque esse enxame não está respondendo muito bem como deveria. A postura já não está me agradando muito. Então vamos analisar para fazer a substituição dessa aqui também. Olha aí. Como eu disse. A postura não está bonita. Já está falhando. Olha de lá também. Tem muita cria, ovos, tudo misturado. Então isso é um indicativo que a rainha já está dando o que tinha de dar. Essa bichinha aqui já me produziu. Mas agora cansou. Lá vai para dois anos. Então não está puxando tanta cera. Porque não está muito forte. O enxame não está conseguindo responder a alimentação. Por causa da ineficiência da rainha. Então a gente vai fazer a substituição dessa aqui também. A entrada de pólen está muito boa. A rainha está aqui. Aparentemente esperta. E tudo. Mas é aquela questão. Não está respondendo a postura. Está muito bom de pólen. Tem pólen aqui embaixo e tal. Mas. Infelizmente. Tudo tem um fim. Então aqui. Essa aqui já vai para dois anos. E. Chegou o final dela. Essa aqui já é uma F1. De Noronha. Aí a resposta. A alimentação dela como que está. Embranquecendo aqui a cabeça dos favos. Então isso aqui é um ótimo sinal. Esse favo aqui. Já está. Não está muito bonito. Eu vou substituir ele também. Porque está até ruído. Na beirada. Porque está uma cera muito ressecada. Né. Então eu vou substituir ele. E dar uma lâmina de cera nova nela. Aí ó pessoal. Rainha boa. Postura muito bem sequenciada. Aí ó. Nasceram as crias. E aqui ó. Tem ovos. Larvas. Né. Diferentes tamanhos. Do centro para fora. Então. Um negocinho bacana. A rainha estava aqui desse lado de cá. Deixa eu ver se. A gente ainda vê ela aqui. Vamos ver aqui. A rainha está aqui ó. É um F1 de Noronha. Postura. Está até bacana. Mas essas falhinhas aqui podem indicar varroa. E a gente vai fazer o tratamento. Mas ovos. Tem nas beiradas aqui ó. Tudo cheio de ovo aqui. Aí ó. O paredão de crias está legal. Né. Mas está com um pouquinho de falha. E é o que eu disse né. Isso indica a presença de varroa né. Está dando infestação. E a gente vai entrar com. O tratamento nela. F1 de Noronha. Né. Está com a população. Bacana. Puxada de cera também. Lá vai ficando. Excelente. Né. Puxando cera assim. Em cima dos quadros. É um sinal muito bom. E eu vou dar uma afastadinha aqui. Ver se. Dá para colocar mais uma lâmina de cera nela. Se o enxame aguenta puxar. Porque a última que eu coloquei foi essa. E avaliar. Se tiver 80% puxado. A gente coloca a próxima. Aqui pessoal. Nesse ponto aqui. Já falta um pouquinho aqui para puxar. Mas já pode colocar outra lâmina. Né. Que elas acabam de. Trabalhar essa. E começa a outra. Aqui a lei já está um pouquinho mais escura. Mas tem alimento. E a gente vai prosseguindo aqui. Acrescentando lâmina de cera. Até se enxame se. Desenvolver todo. Aqui ela está estocando. No xarope. Tem uns pontos de. De pólen também. Então de pólen está. Legal aqui. F1 de Noronha também. Cera puxada. Perfeitamente. Essa aqui. Eu pus só uma. Uma tira de cera. Para elas. Ver se eu consigo fazê-las puxar uns zangões. Para a gente soltar uns galegões. Para a gente. Fazer as fecundações. As futuras fecundações aí. Quando eu for fazer. Rainhas. Então aqui. Eu vou suspender aqui. Para vocês verem. Como é que está a puxada. Coloquei semana passada. Essa tira de cera. E. Fiz alimentação também. Aí ó. A tirinha de cera. Já estava aqui. Ela está dando prosseguimento. Em alvéolo de operária. E alguns. De zangão. Aqui na. Na borda. Mas vamos ver. O que é que ela. Vai escolher fazer. Com essa tira de cera. Eu espero que puxe zangões. Mas do jeito que está. A escassez de. De néctar. Eu acho um pouco difícil. Mas a gente vai dar. Eu vou dar um grau melhor. Na alimentação dela. Em vez de eu colocar um litro. Eu vou topar o alimentador aqui. Para ver se eu consigo fazer ela. Puxar zangões. E também. Como a gente está. Fazendo fortalecimento. Vou tirar um quadro de cria. Madura dela aqui. E doar para aquela. Primeira lá. Que é do. Um enxame anterior. A esse aqui. Da filmagem. F1 de Noronha também. Bem recheada de abelha. Serinha branca. Subindo nos quadros já. E. Vamos fazer igual a gente fez com a outra. Fortalecer essa aqui ó. Está boa também. Excelente. Está vendo? Puxada de cera. Mas aqui nós vamos adiantar ela. Vamos tirar aqui um quadro de cria. Madura dela também. E doar para essa aqui. E dar uma. Lâmina de cera nela aqui também. Para o negócio ficar legal. Olha aí pessoal. Uns 800 ml. Xarope. Lâmina de cera. E a cria. E a cria madura eu doei para aquela. Já começou a dar um pouquinho de pilhagem agora. E essa F1 minha aqui também. Ela não é muito. Essa aqui não é muito mansinha não. Mas tem essa africanizada aqui. Que ela é. Ela é meio atentada. E acaba que ela também vem aqui. Fazer sururu aqui. Mas vamos embora. Aí pessoal. A vantagem de trabalhar com as abelhas italianas. É isso aqui. Dá para abrir o macacão. Tomar uma aguinha. E a abelha está ali. Traz as bananeiras ali. Tem sete enxames. Ali de trás do pé de manga ali. Tem mais dois. Sete. Só tem uma de africanizada lá. Que ela é até boazinha. Respeita a fumaça. Pouquinha atentada. Mas ficou para lá. Então a vantagem do melhoramento genético é isso. Porque se fosse ali. Um enxame de africanizada mesmo. Daquelas. Bruta. Não dava nem para tirar aqui. Para tomar uma água não. Mas vamos embora. As outras lá. Aí pessoal. Acabou a lida lá. Agora está aqui. Tomar um cafezinho aqui. Fazer o lanchinho da tarde. Para recuperar as energias. Tomar um bocado de água ali. Para hidratar. Mas aí se vocês puderem ver aí. Como é que está a situação dos enxames. E a gente vai seguindo. Alimentando. Colocando cera. Tirando cria madura. E doando para os outros menores. Semana que vem. Eu vou entrar com o tratamento de varroa. Porque tem alguns enxames lá. Que está com a postura até feia. E tem uns que as rainhas já tem dois anos. Mas eu vou entrar com o tratamento primeiro. Porque pode ser que a varroa está perseguindo o enxame. E ela vai matando as crias. As faxineiras tiram. E o enxame não prospera. Então eu vou entrar com o tratamento de varroa também. Na semana que vem. E aí eu vou mostrar para vocês aí. Como que procede com ele. Mas aí. Vamos na luta aí. Não é inscrito no canal? Se inscreva. Curta. Comenta. Compartilha. Segue a gente aí. Fortalecer o canal. E um forte abraço. Valeu. E um forte abraço.